Pensa neste clima de oração, é nesse momento tão especial onde todos nós estamos sentindo a misericórdia divina na nossa vida que esses raios que estão aqui perante a nossa frente, nós sabemos que Jesus está aqui lançando esses raios que alcançam você meu irmão, que nesse momento nos acompanha e está em comunhão conosco pela internet que chega até vocês, tenha certeza, não importa a distância, Jesus está aí presente a vocês lançando seus raios divinos então é um momento agora nesse grande coração, onde é a fonte da misericórdia, lançarmos as nossas intenções e a intenção que foi pedida aqui na paróquia para os irmãos já falecidos Sônia Castro Leite faleceu ontem, Judito Itadaro Santo, trigésimo dia Manuel Donato da Cruz, José Armando Simões, Filomena Monteiro Simões, pelas almas Antônio e Antonieta Aguiar, Manuel Peusada Neto, Domingos Presa Groba, Delfina Pineiro Groba Carlos Presa Groba, Balbina Groba Freitas Antepassados Famílias, Lacerda Botelho e Veloso Rey José Francisco dos Santos, Teodora Ana de Almeida Filipe Ana de Almeida, Otávio Félix de Almeida Clara Alves dos Santos Sobrinho, 4 anos José Hilário Sobrinho, Gerino Alves Sobrinho Maria Francisca da Conceição, Severino Oliveira e Leda Maria, 1 ano Hoje não tem coisa melhor para quem faz aniversário hoje no dia da divina misericórdia O que você deseja é a misericórdia de Deus, então você hoje obterá Porque Jesus é misericordioso e jamais deixa faltar Principalmente você hoje que celebra a sua vida Vamos colocar na vida de Márcia Cristina de Almeida Márcio Rui Botelho Beatriz Barreto Soares, 5 aninhos Manuel Martins Silva Tereza Cristina Durão Márcia de Conceição Silva Margarete Paniche Bortoli Abélia Oliveira de Almeida Miranda Andréa Maria Teixeira Vieira do Nascimento Ivone Cirlei de Sousa Maria Leda Fonseca de Sousa Lima Vamos pedir Por Pedro Paulo Monteiro Simões, Maria Monteiro Simões e Osmãe Orcadalho Chaves Saúde dos enfermos idosos visitados pelos ministros ordinários da Sagrada Comunhão A Jesus Misericordioso pela viagem de Marinalva e Vandalvo Pela saúde de Hilary Rebasa Pelo concurso da OAB de Clídia Bastos Pelo parto de Ana Cláudia Menezes Pela nova vida de Alice Menezes Misericordia divina para a família do José Antônio Barbosa Franco Bisson de conversão para a Patrícia de Sá Oliveira Franco Vera de Sá Oliveira Franco Pela conversão saúde e emprego de Fábio Antônio Barreto Temos também as intenções da nossa paróquia Que é sobre a viagem à Terra Santa de Frei Rogério No dia 12 do 11 As informações que se você deseja fazer essa viagem para a Terra Santa Será na Secretaria ou na Lobotor É preciso que a pessoa faça sua inscrição Porque antes da viagem tem uma preparação com o Frei Rogério O programa Chão e Paz acontece toda segunda às 19h15 Na TV Baiana, canal 15 Matéria sobre nossas atividades pastorais Entrevista com bispos e padres e muito mais A nossa arquidiocese conta com cada um de nós Então essas intenções E a cada um trouxe ao coração de Jesus Hoje nós vamos depositar Sobre a intercessão de nossa mãe Ave Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Missa do segundo domingo da Páscoa Festa da Divina Misericórdia Senhor nosso Deus Te louvamos e agradecemos Porque inspirastes o bem-aventurado João Paulo II A instituir neste segundo domingo de Páscoa A festa da Divina Misericórdia Para lembrarmos que nunca devemos ter medo Porque Tu derramas sobre nós O rio do Teu divino amor Nas dificuldades da vida No peso dos pecados Não é fácil para nós Acreditarmos na misericórdia de Deus Pois fomos educados a uma imagem dura Austera Rígida E exigente de Deus Em certo sentido é verdade Deus exige de nós uma resposta ao Seu amor Não podemos esquecer que fomos como diz Paulo Comprados Não com ouro e dinheiro Mas com o sangue precioso de Cristo Mergulhados nesse sangue precioso de Cristo Podemos ter a certeza do perdão de Deus Se estivermos arrependidos de nossos pecados E decididos a uma conversão radical do mal que está em nós Neste domingo Renovemos a nossa confiança em Cristo Nosso Senhor e nosso Deus Junto com Tomé Proclamemos esta verdade Na caminhada de fé Não faltarão momentos em que nossas forças nos faltarão Nestes momentos Coloquemos a nossa confiança naquele Que é a nossa força Jesus Cristo Fiquemos já de pé Cheios de confiança e gratidão Recebamos a procissão de entrada Para nós Peçam mais palmas? Quantos esses dias estão Eu vim contando as horas pra chegar Encontrar vocês aqui, amigos e irmãs A semana em todo mês, já nesse lugar De adoração em vida De adoração em vida De adoração em vida A paixão e o meu Deus O meu é como eu me adoraria Hoje não fazia o que me faz errar Em condição de restar A paz nesse lugar De adoração em vida De adoração em vida De adoração em vida Todos esses dias esteem Eu vim contando as horas pra chegar Encontrar vocês aqui Encontrar vocês aqui Amigos e irmãs A semana em todo mês, já nesse lugar De adoração em vida Bom dia Hoje a festa da Divina Misericórdia Queremos bênçãos especiais Queremos ser mergulhados No amor de Deus Por meio da sua Divina Misericórdia Por isso Coloquemos a presença de Deus Neste lugar, neste momento Nas nossas vidas Para que possa preencher O nosso coração vazio A Divina Misericórdia Que preenche o vazio A sede de Deus Que nós temos Envia ao Pai Teu Espírito de amor Sobre cada um de nós Sobre as nossas vidas Os Teus filhos que estão aqui Presentes Vem para Te louvar E bem dizer o Teu Santo Nome Cantando Nos invocar a Santíssima Trindade Em glória a Santíssima Trindade A sobre o Quiselle Misericórdia Em glória a Santíssima Trindade 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 Eu vou dizer que eu sou a minha, Senhor Eu vou dizer que eu sou a minha, Senhor Eu vou dizer que eu sou a minha, Senhor Eu vou dizer que eu sou a minha, Senhor Eu vou dizer que eu sou a minha, Senhor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Que seja Deus, que seja a minha, o amor de Cristo Você que vem pela primeira vez, seja muito bem-vindo Você que vem de outras cidades, está passando por Salvador Você que torce para o Bahia, que torce para o Vitória, que está aqui Aí eu estou vendo o Roque e o Miguel juntos É, isso aí É, o Bavi está aí Queridos irmãos, vamos pedir perdão a Deus Hoje a festa da Divina Misericórdia Todos os pecados, eles são perdoados, sim Quando a gente pede com humildade, perdão, se arrepende E quer mudar de direção Vai no Senhor o teu perdão Erramos, pecamos Mas a tua Divina Misericórdia é muito maior do que os meus pecados E me sinto então diante de tanto amor, amado e perdoado Envia o teu amor para que os nossos pecados sejam apagados Que nós possamos, limpos e purificados no teu amor Refazer, recomeçar, sempre uma nova história Como uma ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te surprego, perdão É bom, pastor Para uma a minha criada E me pede com seguro Eu te surprego, perdão Que eu te surprego Eu te surprego, perdão Eu te surprego, perdão É isso Como um atrapalho do lado Encontro a paz e o teu lado E graças e pecador A tua cruz Cristo é veneno Cristo é veneno Cristo é veneno Com uma beca Agora caída Pergando as testes Minha vida E as animas do meu coração E salva-me Cristo é veneno Cristo é veneno Cristo é veneno Senhor Senhor Cristo é veneno É isso Um gesto de acolhida, podemos inclinar nossa cabeça, abrir as nossas mãos Para dizer, Senhor, estou sedento do teu perdão e da tua misericórdia Deus Todo-Poderoso Pai, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós, Senhor Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Muita alegria, vamos cantar Entoar um hino de louvor Glória a Deus na sua vida E nos conduz a luta, em paz da terra e aos céus por elevado Senhor Deus, reino e céus, pra manifestar em todo o poderoso Nós nos levamos, nós estendemos na vez Nós nos adoramos, nós nos volvemos e nos levamos Nós nos levamos, nós nos levamos, nós nos levamos Senhor Jesus Cristo, que me enxergou Senhor Deus, que me enxergou Que me enxergou, 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 que me enxergou Para o Pai, luz de poder e de paz Só mais o Senhor, só mais o Senhor Só mais o alto e o sul, Jesus deixou O Espírito Santo, na glória de Deus Oremos Nos unimos com todos que nos acompanham também pela internet neste momento E a você, coloque a sua prece, a sua intenção Que vamos elevar ao coração de Deus Sua divina misericórdia Que nós trazemos como súplica nesta manhã Ó Deus de eterna misericórdia Que reacendeis a fé do vosso povo Na renovação da festa pascal Aumentai a graça que nos destes E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou O Espírito que nos deu nova vida E o sangue que nos redimiu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Antes da leitura Quem é proprietário de um Focus Preto JSN 4570 A janela ficou aberta e tem uma bolsa neste carro Leitura dos Atos dos Apóstolos Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo Pelas mãos dos apóstolos Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles Mas o povo estimava-os muito Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé Era uma multidão de homens e mulheres Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e matas A fim de que, quando Pedro passasse Pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém Trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos E todos eram curados Palavra do Senhor Graças a Deus Pai, graças ao Senhor Porque Ele é o Senhor Eterna é a Sua misericórdia Pai, graças ao Senhor Porque Ele é o Senhor Eterna é a Sua misericórdia A caça de verão é a terra antiga Eterna é a Sua misericórdia A caça de verão é a terra antiga Eterna é a sua misericórdia Ele é o Senhor, amor de Deus Eterna é a sua misericórdia Graças ao Senhor, meu Filho é Deus Eterna é a sua misericórdia Graças ao Senhor, meu Filho é Deus Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a terra angular Pelo Senhor que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos Esse é o dia que o Senhor fez para nós Eterna é a sua misericórdia Graças ao Senhor, meu Filho é Deus Eterna é a sua misericórdia Graças ao Senhor, meu Filho é Deus Eterna é a sua misericórdia Ó Senhor, dê-nos a sua misericórdia Ó Senhor, dê-nos também prosperidade Bendito seja o nome do Senhor Aquele em que os seus atos vão entrando Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação E também no reino e na perseverança em Jesus Fui levado à ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho que eu dava de Jesus No dia do Senhor Fui arrebatado pelo Espírito E ouvi atrás de mim uma voz forte Como de trombeta A qual dizia O que vais ver Escreve-o no livro Então, voltei-me para ver Quem estava falando E ao voltar-me Vi sete candelabros de ouro No meio dos candelabros Havia alguém Semelhante a um filho de homem Vestido Com uma túnica comprida E com uma faixa de ouro Em volta do peito Ao vê-lo Caí como morto a seus pés Mas ele Colocou sobre mim Sua mão direita E disse Não tenhas medo Eu sou O primeiro E o último Aquele que vive Esteve morto Mas agora Estou vivo Para sempre Eu tenho A chave da morte E da região dos mortos Escreve, pois O que viste Aquilo que está acontecendo É que vai acontecer Depois Palavra do Senhor Graças a Deus Que viste Mas que viste De pé Com palmas Sá pra lá E vai te Ainda O Senhor é o Jesus Ferreira mensageiro E a menina do Senhor Oh, 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 oh O Senhor é o Jesus Ferreira mensageiro E a menina do Senhor O Senhor tem que viver E o reinar para sempre E o Senhor tem que viver E o reinar para sempre E o Senhor tem que viver E o Senhor chegou Todo o amor e que Ele está Ele está O Senhor sempre a luta E o Senhor o Senhor Ele está Ele é Deus e Senhor Ele é Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a nós, Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois destas palavras Mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram Por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isto Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhe serão perdoados A quem os não perdoardes Eles lhe serão retidos Tomé, chamado Didimo Que era um dos doze Não estava com eles Quando Jesus veio Os outros discípulos Contaram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos Em suas mãos Se eu não puser o dedo Nas marcas dos pregos E não puser a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois Encontravam-se os discípulos Novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou Pô-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui E olhe as minhas mãos Estende a tua mão E coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo Mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram Sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais Diante dos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos Para que acrediteis Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenhais a vida em seu nome Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor A igreja no mundo inteiro Instituiu este ano Como o ano da fé Não sei se vocês já ouviram por aí Mas este é o ano da fé Que o Papa Bento XVI Decretou Que toda a igreja Refletisse sobre a fé Durante este ano Inclusive ele fez um documento Chamado Porta Fidei Um documento muito interessante Bem fininho Dá para a gente ler Numa sentada Vocês podem ir na internet E colocar Porta Fidei Que é este documento Que o Papa escreveu Para os católicos lerem este ano Pois bem Então vamos extrair Deste evangelho Desta liturgia O que significa a fé realmente O que é a fé Vamos pensar sobre a fé Por que Tomé teve dúvidas Nós temos dúvidas também A dúvida é importante Faz parte da caminhada de fé O que representa a fé na sua vida Por que ter fé Por que nós precisamos Alimentar a fé como a gente diz Qual a importância disso Tem algum significado Para mim ter fé Vamos compreender O que é realmente a fé Porque a gente fala tanto de fé Creio que é um dos assuntos mais falados Tenha fé, meu irmão Tenha fé, minha irmã Com fé a gente vai Com fé a gente consegue Com fé a gente alcança Mas o que é realmente É isso que nós falamos tanto Antes de tudo Antes de tudo A fé É um presente de Deus É um dom Que ele colocou A disposição do ser humano Ele nos fez Dotados de fé Nós podemos ter Mais fé Ou menos fé Depende De como a gente Lida Com as questões Que a gente Não vê Fé É crer Naquilo que a gente Não pode ver Nem tocar A gente se lança A gente acredita E se vocês perceberem A fé Move o mundo Inclusive o mundo Daqueles que não tem fé É interessante Mas Sem a fé Seria impossível a vida O simples fato De você estar Por exemplo Na parada do ônibus Esperando o próximo ônibus Vir Você não tem a certeza Que ele saiu do ponto Final Você não tem a certeza Que ele realmente Vai passar Ou se aconteceu Alguma coisa na estrada Mas você está lá esperando Você está esperando Porque você Tem Fé Uma fé Que te faz esperar Te faz pensar Que o ônibus Vai Chegar Vai sair Como acontece Até para os que não creem É um ato de fé Esperar Por exemplo A conclusão Do metrô De Salvador Não é? É um ato de fé Muita Porque Nada garante Que ele vai ser feito Não temos nenhuma certeza De que Realmente Ele vai ser concluído Mas a gente tem fé Espera Vê no jornal Aparece alguma coisa E você vai Então E nisso Muitas outras coisas Você faz um investimento Na bolsa de valores Você aplica seu dinheiro Num ato de fé Porque você não sabe Como é que vai estar A bolsa Lá Lá em Nova York Você não sabe Como é que vai estar A bolsa Lá Na Itália Você não sabe Ou se vai ter Uma quebradeira Lá Nas ilhas De onde? Aí você faz isso Você aplica Seu dinheiro É um ato de fé Então a fé Move o mundo Até para os que Não tem fé Enfim Por que? É um dom Do ser humano Nós queremos Canalizar A nossa fé Então Para crer Em Deus Que não sabemos Tudo Que não temos Todas as respostas Por isso É fé Fé É quando Eu gosto de usar Muito essa imagem De uma pessoa Muito de confiança Pense em uma pessoa De confiança Da sua vida Que você confia Na palavra dela Vamos Pensar Por exemplo Na mãe Uma criança De oito anos Para a igreja De sete Oito anos Ela já Já tem Assim As faculdades Uma pessoa Já inteligente A mãe É uma criança De oito anos Ter fé É Quando a mãe Diz para o filho Filho Do outro lado Desta montanha Tem um lugar Muito bonito Tem um lugar Maravilhoso Tem um lugar Muito especial A criança O que ela faz? Acredita Na palavra Da mãe Acredita Que o que a mãe Está dizendo É real E ele Pega na mão Da sua mãe E diz Vamos mãe Vamos para esse lugar Então A criança Acreditou Numa palavra Mesmo sem ter ido lá Mesmo sem saber Se realmente existe Ele não pediu Mãe Me mostra um vídeo Para eu ver Me mostra uma fotografia Me mostra uma Alguma coisa Vamos no Google Será que no Google Não tem lá? Não Lá no Google Maps Para a gente ver direitinho Se é verdade Fé em Deus É isso É crer Sem ter visto É uma adesão É aderir Aí a gente vê Na primeira leitura Dos atos apóstolos O que diz A primeira leitura Dos atos apóstolos Como é que foi? Aí no versículo 14 Dos atos apóstolos Crescia sempre mais O número Dos que aderiam Ao Senhor Pela fé Era uma multidão De homens e mulheres Que aderiam ao Senhor Pela fé Então a fé Então a fé que nós temos É que nos leva A aderir A Deus Mesmo sem ter Todas as respostas E todas as garantias Isso é ter fé É se abandonar É crer na palavra É crer na palavra De Jesus Cristo De Jesus Cristo Quando ele diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai Senão por mim Eu sou o caminho E não um caminho Eu sou o caminho A verdade E a vida Ter fé É aderir A esta palavra É como confiar É como confiar Na palavra Da pessoa que você ama Que diz É assim E você Crê Então Jesus falava Com quem Tinha autoridade E nós aderimos A sua palavra É uma opção Não deve ser Uma imposição Ter fé Então É uma É uma opção Mas às vezes Nós queremos Racionalizar Tanto a fé Que outro dia A filha De uma De uma prima Minha Doze anos Aí falando com ela Aí passa Passa pra menina Começa a falar comigo E aí Como é que está Está indo à missa Tem que perguntar Sou padre E tenho que falar Esses assuntos Está indo à missa Direitinho Catequese Essas coisas Não Eu agora sou de outra Filosofia Doze anos Que fé Não vou dizer o nome não Mas da filosofia Sou de outra filosofia Agora Por que você é de outra filosofia? Porque é mais racionalista Doze anos Porque é mais racionalista Ou seja Porque dá mais respostas Porque quer explicar tudo Quando se explica tudo Não existe fé Está tudo explicado Está tudo dado Quando às vezes em casa A gente pede muita explicação De uma situação A pessoa que está sendo interrogada Às vezes se sinta até mal Nossa Por que tanta desconfiança? Por que não crie na palavra Que eu estou dizendo? Isso acontece muito Entre marido e mulher Você está dizendo A pessoa ainda quer saber Mais coisas ainda Para ter certeza Aí a pessoa fica Poxa Já falei Não é isso? Parece que está desconfiando E com Deus É assim Fé então é É você ter o mínimo De certezas Porque nós confiamos Numa palavra Crer Realmente E a fé Vai mover a nossa vida A fé vai mover A sua existência A fé vai nos dar A garantia A fé vai nos dar A garantia De que Nós podemos Continuar Acreditar Ser fiel Buscar Esperar Não desanimar Não se entregar A qualquer desânimo Não desistir A fé Vai te ajudar A não desistir Então a fé É importante A fé Move a vida Até daqueles Que não creem Em nada A fé Move muito mais A sua vida Que crer Em Deus O Deus da vida O Deus Que nos dá A esperança Todos os dias Tenha fé Alimente Este dom Cuide Desse presente Que Deus Deu pra você A maior herança E o maior bem Que os pais Podem dar A seus filhos Vou dizer pra você É a fé Dê a fé A seus filhos Que você vai dar A melhor coisa do mundo E não vai te custar nada Só o trabalho De trazê-lo Pra missa Só um pouquinho De gasolina Mas Aí você vai ter Uma pessoa Que você Sabe Que ela vai enfrentar Todos os desafios Porque ela tem fé Porque ela tem esperança Porque ela crê No Deus Que você crê Vamos fechar os nossos olhos E pedir que Deus Aumente a nossa fé Senhor Nosso Deus Aumenta a nossa fé Passa a crescer Em mim A esperança Sim Que eu tenha Dúvidas Senhor Como Tomé Deve É natural A do ser humano Mas que eu nunca Deixe de crer Nas tuas palavras Hoje eu renovo A minha adesão Eu creio em ti Senhor Renovo a minha adesão Junto com Tomé Eu digo Meu Senhor E meu Deus Vamos repetir Meu Senhor E meu Deus É Senhor Tu és o Senhor Da nossa vida E da nossa história Tu és o meu Senhor E meu Deus Que quero continuar crendo Porque a fé Me dá garantia Da felicidade Da superação Da busca Da alegria Perene Por muito tempo Não acreditei Me escondi Por viver Segura ao meu redor Com a ausência Tua Já não ouvia mais A tua voz Só adeditarei Se eu tocar Teu lado Alerta-me Sentir por céu A alegria A alegria Doce Que quente Poder ouvir Tua voz Dizendo-me Põe aqui Tua mão Tornaste Um homem De fé Tota o meu coração Eu me adosivo Eu voltei Para ti Por tanto Te amar Troca o meu coração Eu sou a tua Pai Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Que em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor E foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Desceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado E entre Deus Pai Todo-Poderoso Donde há divinas julgadas Vem os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Levemos a Deus Pai Nossas preces comunitárias Dizendo Vem a ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Abençoai Senhor Os ministros da igreja Afim de que sejam Os primeiros anunciadores Do ressuscitado Nós vos pedimos Vem a ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Mantende firmes na fé Os que se reúnem Para celebrar a ressurreição Do vosso Filho Nós vos pedimos Pela ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Dá coragem e ânimo A todos os que se empenham Pela paz E valorizam a reconciliação Nós vos pedimos Pela ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Ajudai-nos a ser misericordiosos E acolhedores A exemplo de Jesus misericordioso Que acolhia a todos Nós vos pedimos Pela ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Orientai nossos governantes Afim de que trabalhem Pela saúde do povo E pela erradicação da pobreza E pela erradicação da pobreza Nós vos pedimos Pela ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Iluminai os bispos brasileiros Iluminai os bispos brasileiros Que se reúnem em assembleia Entre os dias 10 e 19 deste mês Nós vos pedimos Pela ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Todos os dizimistas da nossa comunidade Pela sua família Pelos seus empreendimentos Pelo seu trabalho Nós vos pedimos Pela ressurreição de Jesus Ouvir-nos Senhor Atendei ó Deus As preces que vos apresentou A comunidade reunida Em nome de Cristo Vosso Filho Que vive reina para sempre Amém Amém Amém. 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 Ora aí, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas as mãos do sacrifício, para a glória e seu nome, para o nosso reino e todas as famílias. Acolheu a Deus as oferendas do vosso povo, para que renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio do vosso. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi molado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Amém. 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 Santo, 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 de todos os santos. Santo, 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 eu sou Jesus. Santo, 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 o Senhor é o que me diga. Seu Deus é assim e a terra cheia, sua glória está. Porque Deus é assim e a terra cheia, sua glória está. Sua glória está. Não, não, não passarão, não passarão, não passarão. Graças a Jesus Cristo e o Filho de Marinho E de tudo que vem, meu nome é o Senhor Santo, 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 que nos bendiga Porque meu Deus é sempre a terra cheia, só glória e só Porque meu Deus é sempre a terra cheia, só glória e só Seus internos passaram, só quando vamos passar Seus internos passaram, só quando vamos passar Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito a vida que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Fica em nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amém. Para a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De forma especial, colocamos nossos irmãos falecidos, os quais nominamos no início da celebração. Sônia Castro Leite, faleceu ontem. Judite Tavares Santos, trigésimo dia. As pessoas que estão na nossa lista e no nosso coração. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em fim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos, apóstolos e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos efeitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos, por meio do canto, nos aproximar de Deus e canalizar a nossa fé. A certeza de que Deus é o autor da vida e da fé, pedindo que Ele alimente, então, em nós, o dom que Ele nos deu. Eu quero ter mais fé. Eu quero crer mais. Isso. É por meio da oração que a gente aumenta a fé. Pai nosso que está no céu Santificado seja meu nome Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. 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 Pai, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos anil. Irmãos e irmãs, nesta festa da divina misericórdia, saudai-vos uns aos outros, em Cristo Jesus. Vamos cantar Vamos cantar Dada a paz do Senhor Jesus Deixar-me amor O que você está indo a ver seu volta de seu lado É como um cheque Juntos louvando ao Senhor Será a nossa casa sim E o que você está indo de amor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Vem de piedade em nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Vem de piedade em nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Prova e veide Por meio da fé Como o Senhor é bom Feliz de você, que encontra nele o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Eu não sou digno e entrei em minha morada A mesa está posta O banquete está servido É Jesus Cristo o nosso alimento Alimento da fé O pão da vida Sentados em oração Busque a comunhão com Deus Quando os ministros estiverem em seus postos A gente se levanta para comungar Eu não busco O pão da vida A gente se levanta para comungar 호 Sinto o te vejo, o sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir, e uma luz a me atingir Estreia minha cabeça, esquentando o meu coração Senhor, graças e louvores, sejam dadas a teu momento Quero te louvar na dor, na alegria do sofrimento E se não a tribulação, eu nem esquecer de ti Jesus, ilumina as minhas trevas, quando há a luz Jesus, vou te dizer a recórdia que joga o tempo Jesus, o fim da hora e a luz Jesus, preste de vir a tua alma Jesus, preste de vir a tua alma e a luz Jesus, preste de vir a tua alma e a luz Jesus, preste de vir a tua alma e a luz Jesus, preste de vir a tua alma e a luz Jesus, preste de vir a tua alma e a luz Jesus, preste de vir a tua alma e a luz Jesus, preste de vir a tua alma e a luz Senhor, quando mais preciso de Ti Quando voltei à mesa, eu fugi de mim e menti Mas agora eu voltei, por favor assenta-me Jesus, antes de dizer a recórdia que joga no tempo Jesus, o Filho da Maria Jesus, o Filho da Maria Jesus, o Filho da Maria Jesus, antes de dizer a recórdia que joga no tempo Jesus, o Filho da Maria Jesus, antes de dizer a recórdia que joga no tempo Jesus, antes de dizer a recórdia que joga no tempo Jesus, o Filho da Maria Jesus, antes de dizer a recórdia que joga no tempo Jesus, o Filho da Maria Jesus, o Filho da Maria Eu te recebo comunhão, às vezes você que eu mereço, vou fazer morada no meu coração, eu te adoro, meu Jesus, traz-me o mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno, quando é só de pão, só por amor, ó meu Jesus, seu carinho, eu te adoro, meu Deus, traz-me o mistério do meu coração, Eu te adoro, meu Jesus, traz-me o mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno, quando é só de pão, só por amor, se faz pequeno, quando é só de pão, só por amor. Se faz bem como um pedaço de pão Só por amor Se faz bem como um pedaço de pão Esse momento de ação de graças Possamos Continuar nossos agradecimentos, nossos louvores Conversando com Deus Assim como a gente fortalece uma amizade Quando a gente dialoga sempre Encontra nossos amigos A amizade é fortalecida Com Deus é a mesma coisa Dialogando, conversando com Deus Se encontrando com Ele A nossa fé é fortalecida Nossa amizade com Deus é fortalecida Então converse com Deus Fale com Ele Estabeleça sempre esse diálogo Próximo, amigo Que Deus está sempre conosco E assim como um pedaço de pão Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia alguma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico Que a fé é fortalecida Que nasceu dentro de mim Que o Senhor Que o Senhor me respondeu Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Deus te identifica A tempestade E a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel E a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Que o Senhor Que o Senhor ia passar E que havia alguma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico E fazer o paralítico E cuidar E nascer dentro de mim A fé E o amor que eu já não tinha E sentir meu coração A fé E noticed E a vida E derrubar E o amor E o amor Que o Senhor Ele estará Com fé E o desejo Do espírito de alguns Jesus, Filho de Davi E cura, és o santo de Deus E te vendi a tempestade sem dar Meu Deus, vou na minha fé Seis o santo de Davi E cura, és o santo de Deus E te vendi a tempestade sem dar Meu Deus, vou na minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei que o Teu Espírito está de mim Jesus Jesus, filho de Davi E cura, és o santo de Israel E te vendi a tempestade sem dar Meu Deus, vou na minha fé Jesus, filho de Davi E cura, és o santo de Israel Que a gente vendi a tempestade sem dar Meu Deus, vou na minha fé Oremos Concedei, ó Deus, onipotente Que conservemos em nossa vida O sacramento pascal que recebemos Por Cristo nosso Senhor Amém A fé precisa passar, sim, pelo coração E a divina misericórdia Jesus Cristo misericordioso Nos leva a essa experiência Tomé, no fundo, ele queria também fazer a experiência Que os outros fizeram De ver o Senhor De encontrar com o Senhor Fé Como diz o documento Porta Fida Eu encontro com Cristo Isso acontece por meio do coração da gente Então, nesse domingo Quero parabenizar a todos que Buscam nesta espiritualidade Da divina misericórdia Sua forma de viver a fé Também o Grupo Fonte de Misericórdia Que tem esse carisma Também de levar Esta mensagem da misericórdia para todos Enfim Nesta quinta-feira Nós teremos a missa Por cura e libertação 19 horas 11 de abril Você pode vir Trazer a família É quinta-feira Segunda quinta-feira do mês Agradeço àqueles que trouxeram os alimentos Hoje é o segundo domingo do mês E digo a você Lembrem sempre, no segundo domingo De fazer a sua oferta em alimentos Porque precisamos bastante Inclusive, a Rosângela está aqui Que do centro comunitário Ela sabe os alimentos que mais precisa Só que dessa vez Estamos precisando de quase todos os tipos Né, Rosângela? Quase todos os tipos de alimentos Então feijão, óleo, leite Enfim, durante a semana Quem puder trazer para a igreja Ou lá no centro comunitário Será muito bem-vindo a esta oferta Convido você Como a gente vem dizendo Quero viajar com você Que tem interesse de ir para a Terra Santa Em novembro Mas é bom já Colocar o nome desde agora Se preparar para em novembro A gente ir à Terra Santa Fazer uma experiência lá Né, onde Jesus Cristo Passou, andou A gente sai dia 12 de novembro Procurem A secretaria aqui A Nilma Para maiores informações Ou diretamente na LoboTour Tá bom? Quem trouxe os quadros Para ser abençoado hoje No dia da Lívia da Visericórdia? São dez dias a viagem só É, dez Vamos trazer os quadros Quem está no aniversário também Vem receber a bênção junto aqui Durante a semana Né, tem os quadros Que nesse dia as pessoas trazem Para serem abençoados Depois colocados em suas casas Quem está de outra cidade Passando por Salvador Levanta a mão Para a gente ver Passando por Salvador Tem Você de onde? Paulo Afonso Tem um parente de Paulo Afonso É uma cidade muito linda Pelo que dizem De onde vocês? Barreiras Longe Oitocentos e tantos quilômetros daqui Valença Seja bem-vindo Seja mais Ok Todos que vem De lá De onde? Rio de Janeiro Lá atrás Caldeirão Grande Tá bom? Seja bem-vindo A Salvador Que acorde vocês E a nossa paróquia também Com muito carinho Tem aniversário também? Tem os quadros? É? Vamos pedir essa bênção especial Pô, Senhor Abençoado Eu te peço esses quadros A gente encontra A proteção constante Em reverendo Com amor e devoção Todos os dias A gente pode proteger A casa Todos os dias Dos raios de Jesus Do seu coração Pai, meu Filho E o Espírito Santo Amém Eterno Pai Eu vos ofereço Corpo e sangue Amém A grande divindade De vossos filhos Em expiação Dos nossos pecados Deus E o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo Eu vos ofereço A carne e a divindade De vossos filhos Em expiação Os nossos pecados Pela sua dolorosa paixão Pisericórdia de nós e do mundo Pela sua dolorosa paixão Pisericórdia de nós A sangue e a água que jogaste No coração de Jesus Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em Vós Deus Santo Deus forte Deus importante Piedade de nós e do mundo Deus Santo Deus forte Deus importante Deus importante Piedade de nós e do mundo Piedade de nós Piedade de nós Vamos acolher a bênção de Deus A bênção para esta semana Para este dia A bênção que alimenta a nossa fé Engrandece a nossa alma O Senhor esteja convosco Deus abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Espere um pouquinho nos seus bancos Vou dar um bom dia para todos Vamos em paz e que o Senhor e Nossa Senhora nos acompanhe Graças a Deus Salve-me Vamos em paz Vamos em paz Salve-me-me-se A tua voz O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor